Mário já foi vendedor, garçom, auxiliar de serviços gerais, mas perdeu o emprego há alguns meses. Mas já sabe onde procurar uma nova colocação. Ele veio ao Cine para uma entrevista e está otimista. Tudo é certo, sim. Até que foi rápido. Tanto que essa já é a segunda, já é um mês. Segunda entrevista já. E Mário tem razão. As contratações realizadas por meio do Sistema Nacional de Empregos, Cine, cresceram 36,7% em 2017, em relação ao ano anterior, e responderam por mais de 5% das admissões em todo o país. Em todo o ano passado, quase 580 mil trabalhadores cadastrados no Cine conseguiram emprego, enquanto que em 2016 foram um pouco mais de 422 mil. O destaque ficou com o estado de Alagoas, com 27,6% das contratações. E o setor responsável por esse desempenho é a produção de açúcar, que ficou com mais de 10 mil das colocações. Seguido do Ceará, com 17,5% e o Paraná, com 14,2%. Mesmo com toda essa contratação, ainda existe uma rotatividade de 1 milhão de empregos, ou seja, aqueles que não são ocupados por falta de qualificação do trabalhador. O Ministério do Trabalho, muito preocupado com essa situação, criou uma política pública, que é a Escola do Trabalhador, onde vai estar capacitando e qualificando o trabalhador através do próprio site. O curso é totalmente online e, após a conclusão do curso, ele recebe um certificado chancelado pela UNB. O curso é um curso de Trabalho, muito importante, e qualificado por falta de qualificação do trabalho.